Estar lá para tirar fotografias. Vamos lá à procura da Maria Manoela na bonita terra de Porto de Mós. Bom, estamos no meio do nada, estamos em Pedreiras, Porto de Mós, portanto, centro do país. Estamos à procura da Maria Manoela. Penso que esta senhora vive aqui nesta casa. Vamos à procura dela, é sábado, hora do almoço. Portanto, temos algumas hipóteses de a encontrar. A Maria Manoela não está aqui. Não, mas não é aqui que... Ela mora aqui, mas se fizer que esta... Eu estou aí, onde é que... Onde? Está lá embaixo numa... Mas os filhos estão aí? Estou a falar com os filhos para ver se me levam lá à mãe, que eu tenho que a surpreender. Então está bem, mas não diga nada a ela. A Maria Manoela é a tua mãe, não é? É a vossa mãe, olá. Olá. Pronto, ainda há outro filho. Pronto, é assim, vocês não podem dizer nada, que eu vou agora surpreendê-la para lhe oferecer implantes dentários, que acho que ela precisa. Estás bom? Vocês se ligam para ela. Lá se vai a surpresa e não tem graça nenhuma, eu depois não dou implantes dentários. Portanto, agora ninguém liga para ela. Posso confiar em vocês? À vontade. Não liguem, que é muito mais giro surpreendê-la. Pronto, e vocês apareceram na televisão. Vamos embora surpreender a mãe, vá. Aguentem-se, vá. É a Maria Manoela? O que é que eu cá vim fazer? Ai, não sei. Eu acho que sabe. Se calhar sei. E a sua casa, encontrei dois dos seus filhos? Dá um terceiro. Ah. E o que é que eu cá terei vindo fazer? Não digo que é por causa dos dentes. Então não se vê que precisa de implantes. Não entendo. Onde é que estão os seus dentes? Não tenho. Só tem dois. Só. Evidente. Ai. Vim cá de propósito para lhe dizer que ganhou implantes dentários. Ai, que coisa tão bom. Ai. Ai, gostou da surpresa? Eu gostei do Euromilhões. Mas é uma espécie de Euromilhões? Ai, tão bom. Vai ficar gira, ainda por cima a minha senhora gira. Não tem que andar tão gostosa. Vem cá um beijinho. Hum. Hum. Tão bom. Encontramos-nos no estúdio. Está bem. Com mais do que dois dentes. Com todos os dentes. Ai, que bom. Ai, que bom. Adeus. Adeus, senhora Bidente. Dois dentes. Vamos embora, beijinhos. Certamente todos os dias do vosso programa. Obrigado. Beijinho. Diga adeus à Cristina. E ao doutor Palmo Aló. E nós dizemos adeus também a toda a gente. E eu brinco com todo o respeito das pessoas. As pessoas não têm que ficar aborrecidas comigo. Isto é só brincadeira. Eu também já fui vidente. E o doutor Palmo falava aqui de uma coisa muito curiosa. Que é, normalmente, quando o manhal surpreende as pessoas, nós não conseguimos ter logo noção do problema que elas têm, porque quase todos usam uma prótese. Sim, mas esta senhora não usava. E esta senhora não usava. Portanto, os problemas estavam à vista de toda a gente. E é uma senhora nova, bonita. Pois. Isto não é normal, não é? Não. Nos homens é mais normal, porque são baldas. Mas as senhoras, geralmente, gostam muito... Por acaso, acho que é o primeiro caso que encontramos de uma senhora que não usa prótese. É verdade. É muito raro. Nos homens vemos muitas pessoas. Mas nas senhoras não vemos. Por acaso, não sabemos se ela tinha... Alguma vez tentou e não conseguiu adaptar. Se foi isso? Pois. Há muitas pessoas que depois não gostam e não se adaptam. E esperem não sofrer. Aquela loja ali é do sogro, não é? É do vosso avô, é isso? Está aí o sogro, não? Não. Ora bem, vamos lá então conhecer a história da Maria Manoela. Quem é Maria Manoela? Não sei ter meus primeiros problemas, depois ter terceiro filho. Comecei com prêmios de falta de cálcio, os dentes começaram a apodrecer, e eu ao dentista e fui arrancando sempre. A vez que lá ia, arrancávamos, porque estragaram-se mesmo todos. A forma que foi perdendo-nos a dentidação, perdeu o gosto pela vida. Eu já pensei em usar uma prótese, mas acho que não, porque acho que não sou capaz. Tenho a minha dentidação assim há 15 anos, praticamente. Eu não me posso ir ao espelho, eu não tenho fotografias. Íamos sair ou combinámos um jantar, ela não ia. Eu vi mesmo com aquelas pessoas com quem eu estou mesmo habituada a conviver. Se tiver por um casamento, não vou, porque acho horrível estar a falar com pessoas que eu não conheço. Ela deixava de ir para qualquer lado, e eu preciso ir lá em minha casa. Nós estamos num local qualquer, parece estar tudo a olhar para mim, parece estar tudo a falar de mim, não me sinto bem, pronto. Trabalho diariamente no balcão, lidar com pessoas estranhas, pessoas que não há hábito de ver, é horrível. Quando vem um vendedor, eu tento fugir, chamar alguém, porque é horrível. Quando parece assim um tentor, ou assim, a mão é logo para a boca. Por exemplo, quando há reuniões, vou porque sou obrigada a ir e gosto de saber, mas tirando isso, as pessoas vão sempre a dizer, você tem que ir, ficar mais vezes, às vezes enquanto eu vi ficar mais vezes, eu não vou. Não vou, ou mesmo só às reuniões, tenho que ir mesmo. Não me sinto bem, pronto, e não falo com ninguém, posto no meu cantinho, às vezes, ainda agora fui a uma reunião do meu irmão, não quis ir, havia de falar com o professor, mas não fui. Não vou, não, não, porque nos custa muito a falar, há muita palavra que eu não quero dizer, não sou capaz, então acho que é horrível, pronto. Não me sinto bem, eu ponho um olhar para mim e digo, quem sou eu, não me sinto bem. Não posso vir aos permitados dias, não, não durmo a pensar, o que é que será que me, porque eu tenho, como é que eu estou, como eu era. Não é fácil. Às vezes eu até vou na rua, olho para os pés dos carros, e dizem, mas cara é minha, vejo-me a velha de 60 anos, é horrível, vejo pessoas com 60 anos, com uma cara melhor que a minha, é desdentada, é isto, é aquilo, não. há dias que as pessoas mandam um pouco, e não pensam nas outras pessoas, o que é que as outras pessoas sofrem. Eu adoro nozes, como, mas ando ali duas horas, como a nós, para comer, depois, mesmo carne e tudo, depois fecho as comas, depois fica a rasquinha do estômago, porque a comida não é, mas tirada em condições, eu tenho que andar em leiria, no hospital, a ser seguida por causa do estômago, porque eu não sempre ganho a infecções. Quando vi lá, eu só gritei, que não tinha sido, eram milhões. É ela que eu li o melhor, mas a mim também, parece-se. Agora sinto-me feliz, sinto-me realizada, acho que é tudo o que eu queria, passava noites a sonhar com isto. Agora vai mudar. A minha vida, a partir de agora, vai ser espetacular. Convive com as pessoas, não tenho vergonha de ir para lado nenhum, acho que vai ser, ninguém vai parar mesmo, é como o meu filho, ninguém vai parar a mãe, temos que arranjar material para a segurar. A partir de hoje, acho que vai ser a Manuela Pires. Vou nascer agora. Nós realmente temos aqui dois dos filhos e temos o marido e mais outros acompanhantes, amigos também. Sabia deste sofrimento todo da sua mulher? Porque ela ali confessou que havia noites que nem dormia e que sofria bastante por não ter dentes, não é? Por não ter uma dentição como deve ser. Ela fecha-se muito em copas e então não é fácil. Mas ela partilhava isto consigo ou não? Portanto, ela sofria para dentro. É. O meu amigo também tem um dentito que falta um doito ou três. Uma caminhonete, não é? E ela nunca usou, ela realmente nunca usou pródose por os vistos. Comprei-a, punha, mas tirava logo porque ela não... Não se sentia bem. Dava-lhe vómitos. Pois cá, cá está, doutor, dá-lhe vómitos. Há pessoas que se queixam dos vómitos, não é? Normal. É normal. As pessoas não se adaptarem e, portanto, depois, para não passarem por esse sofrimento, passam pelo outro de se mostrarem desta forma. É. Há pessoas que são muito sensíveis ao contacto só da boca e, então, as próteses têm que ter o céu da boca quando são assim tão grandes e isso dá vómitos. Há outros casos e há outros casos que isso é muito emocional, não é? Porque se nós dermos um Valium, por exemplo, deixa de haver vómitos. Portanto, o vómito é uma reação nervosa. Mas há outros casos que não. As próteses são feitas de plástico e, muitas vezes, o plástico faz uma irritação da mucosa, ou seja, da pele da boca, digamos, e fica tão inflamado que as pessoas não podem usar. Mas este testemunho foi impressionante porque, realmente, a senhora sofria. Portanto, ainda por cima sofria-se Trabalhava num balcão que tem que, todos os dias, lidar com pessoas novas. Repara que nem com o marido, nem com o companheiro de tantos anos ela partilhava desse seu sofrimento, dessa sua angústia, não é? E a dificuldade em dizer certas palavras que a senhora tem perdido. É a área a sair. Sem os dentes de trás, sem os dentes de trás, nós conseguimos falar. Sem os dentes de frente, há palavras que nós não conseguimos dizer porque o ar sai. Claro. E depois há os outros problemas associados, como os de estômago, porque quem não consegue mastigar bem vai engolindo tudo muito inteiro, não é? E há outros problemas consequentes. Claro. Ou engolo tudo inteiro ou então só come papas. Mas o mais grave, o mais grave não é isso, o mais grave é estas pessoas geralmente refugiam-se e, por exemplo, se viu uma das amigas que estava aqui a... Está ali. Exatamente. Estava a dizer que ela não ia jantar fora. Claro, que ela não pode jantar fora porque se põe um bifo à frente também. Por acaso, até acho que ainda temos um tempinho ali nos dar conta talvez partilhasse deste sofrimento e desta angústia mais com a amiga do que propriamente às vezes em casa, é? Portanto, ela falava consigo sobre esta angústia que ela sentia? Sim, só que não queria dizer ao marido porque muitas vezes ele o convidava sempre para ir jantar com ele ou porque ele joga a bola vai com o outro e ele dizia ah, tenho que ir para aqui. Ou tinha sempre que fazer. Então ela refugiava-se em casa ou juntas amigas como é o caso, não é? Sim, sim. E não, para não dizer a ele diretamente não vou por causa disto. Até as idas à escola. Ela falou aqui nas idas às reuniões do próprio filho que tinha vergonha de ir e falar com a professora, não é? Claro, por mais... Sabe que se uma pessoa perde os dentes de um dia para o outro geralmente há uma motivação para repor. Mas estas pessoas geralmente perdem os dentes ao longo de muitos anos. Perde um, depois dois e três. Então vão-se adaptando a não ter dentes e aceitam mais facilmente. E vão-se ficando com a vida só dentro do seu circuito familiar. Vão-se ficando mais limitadas. Vão fechando. Vão fechando. Vão-se ficando mais limitadas e muitas delas dão em depressões profundas. Exatamente. Bem, tudo isto já pertence ao passado na vida da Maria Manuela. E tudo porque naquele dia nós estávamos lá foi o dia da intervenção cirúrgica. Olá, bom dia. Bom dia. Então Manuela, chegou o grande dia, não é verdade? É mesmo o grande dia. Vai ser mesmo um grande dia. Vamos resolver esse o problema, não é? Não é. Portanto, vai ficar uma mulher pelo menos dez anos mais nova. Tudo bem, tudo bem. É? Está bem? Está bem. Não vale a pena estar nervosa. Está tranquila? Está tranquila? Sim, vai. Boa. Vamos isto. Vamos começar. Vamos. Vá. Força? Força. Vá, vamos embora. É frequente dizer-se que com as gravidezes o cálcio do organismo fica comprometido, o que é um mito, não é verdade? O que acontece muitas vezes e acontece durante a gravidez é que há alterações hormonais e também na constituição da saliva que alteram o equilíbrio oral. e isso leva a que haja predisposição a haver mais cáries e problemas gengivas nestes períodos. No caso da Manuela, aconteceu com as três gravidezes associado também a alguma falta de acompanhamento da parte médica e também a alguma falta de higiene. Os dentes foram, vá lá, fraquejando e na terceira gravidez então foi quando ela notou mais que os dentes estavam comprometidos e tiveram que ser extraídos. Estas situações são mutilantes não só a nível físico como também a nível psicológico e é normal haver depois uma grande defesa de parte das pessoas na parte social em fugir ao contacto com outras pessoas ao ter vergonha em mostrar a boca ao não querer sorrir para não ser denunciado este problema. A Manuela hoje vai sofrer aqui uma mudança na sua vida de 180 graus. Vamos remover os dois dentes que ainda persistem na sua boca no maxilar superior e vamos colocar implantes segundo o Malo Clinic Protocol a técnica do wall on floor e hoje ainda a Manuela vai recuperar pelo menos 10 anos de vida só pelo facto de logo à tarde já ter entes voltar a ter lábio voltar a ter um sorriso. Hoje começa uma nova fase na vida da Manuela. Estou em pulgas. E lá em cima na nossa regi a anotadora está a dizer se ela vier igual à fotografia que nós temos aqui ela vem linda. Nós não vimos ainda a Maria Manuela. Vamos lá ver como é que era antes portanto quando a fui surpreender. Vamos ver uma fotografia da Maria Manuela antes e agora vamos fazer entrar a Maria Manuela. Ela é linda. Bem vinda. Bem com o vestido de festa e tudo. Dr. Palma Olá, Maria Manuela. Até parece que vai para um casamento. Até isto não é uma festa. É a noiva, é a noiva. É aquilo que nós não nos dizia. Está linda. E então agora que se olha ao espelho quando se olha ao espelho o que é que sente? É até claro. 20 anos a menos. Mas é mesmo. Vamos lá ver a fotografia que nós temos do antes e do depois para nós percebermos as diferenças. De facto porque o Dr. Armando falava ali com os próprios lábios. Olhem a diferença. São menos 15 a 20 anos. É pintou o cabelo a cada as minhas e tudo. Mas isso já foi lá na clínica Malocina. O cabeleireiro. Porque a ideia é a pessoa sair de lá mesmo com vontade de viver. Não é, Dr.? Este programa é isto, não é? Este programa não é pôr dentes às pessoas. Este programa é muito mais do que isto. A ideia é dar às pessoas uma motivação extra para mudar... Está frita ali. Está quase a chorar a Maria Emanuela. Não, e é mais difícil para a Maria Emanuela adaptar-se, não é? Porque quem usava uma prótese sentia mais ou menos como é que era. Maria Emanuela não usando nada agora de repente tem dentes na boca, não é? Mas ainda deve ter há muito pouco tempo. 15 dias, talvez, não? Sim. 15 dias. Eu estive com cinco para aí há três semanas. 15 dias e 14. Exatamente, não é? É, exatamente. O que disseste é verdade. As pessoas que nunca usaram próteses obviamente têm mais dificuldade porque toda a estrutura da boca, a língua, as bochechas, tudo isso se adaptou a ter mais espaço. A língua adaptou-se a ter mais espaço e de repente vamos reduzir outra vez. Portanto, há um período de adaptação que pode levar um mês, dois, três meses. Agora já vai à escola dos filhos, certamente. Agora já vai-se mostrar à terra toda. Pois já andou aqui a infernizar o seu marido a dizer que como ele se põe a pau você vai à vida. Agora já pode sair com os amigos do seu marido também, não é? Agora já não tem que se fechar, já não tem que ter vergonha. Deixou-te ter vergonha. Pelo contrário, não é? É, agora... Já não são os fornecedores, agora já os atendo. Não, agora tenho que todos já, tu podes ver. É outra vida. É outra reação das pessoas. É espetacular. O que é que as pessoas aí dizem? Tudo fora do lado de mim e, ah, rapariga, tu merecias-te. Estás espetacular. Alguns... Ah, és tu mesmo. Ou és a minha irmã. Não sou eu. E o marido, o que é que lhe disse? Está contento, está tudo feliz. O seu marido não é muito conversar com ele? Não. Eu falo por ele. Maria Emanuel, desejamos de facto... Foi o euro milhões, como dizia. Foi o euro milhões mesmo. Uma vida muito feliz, que consiga agora ser a Maria Emanuel que tinha perdido aí há uns tempos e que volta a refazer na sua vida tudo aquilo que tinha perdido. Está bem? Tenho que agradecer à clínica porque gente espetacular. O doutor Armando, o doutor Bernardo Sousa, o doutor Rui Calado, espetaculares. Toda a equipa, gente tão humana, tão mega, tão... Não há palavras para a clínica. Até a Edmina, não gostou de me receber lá não. Adorei, adorei. Mas tu não veste dentro? Não, mas é beijinhos. Dei abraços e beijinhos. Não sei se sabe mas tem mais três anjos na sua clínica que passam a ser os anjos destas pessoas. Ah, não é? Tem, tem, tem. Tem lá a gente e aquilo também, são Deus. E dê um beijinho lá na terra, lá em Porto Mós, porque ali gerou-se logo quase um pequeno pandemónio com aquelas pessoas todas. Um beijinho. Eu sou feliz. Muito bem. Parabéns, Maria Emanuel. E parabéns, doutor Palma Aló. Parabéns à sua equipa maravilhosa. Parabéns a vocês também. E vocês também. Obrigada. Nós temos apenas minhas, gente.